Salve, salve, guys! Então, no vídeo de hoje, a historinha mais legal. Seguinte, a gente tá na série aqui dos jogos do Campeonato Gringo que eu comentei com vocês. Essa aqui foi a terceira partida, a última da fase de grupos, e eu joguei contra algumas figuras interessantes. Os players eram, um deles é o Rocket, ele é um player de Portugal, ele é bem tranquilo, já joguei algumas escrains com ele, não tenho nada a dizer. Outro player é o Tawi, ele é um manhoni europeu, troquei uma ideia com ele já, parece um cara bem tranquilo também. E aí o outro seria o Slow Galio, da Golden Wolves, eu tenho uma historinha sobre esse time. E o quarto player é o Ultra, que eu vou deixar esse pro final. Lá atrás, muitos meses atrás, quando eu voltei ao jogo competitivo, minha primeira partida foi contra a Golden Wolves. E nessa partida, eles fizeram uma coisa comigo, eles desabilitaram o crossplay nas configurações do jogo. O que que isso acarreta? Eu fui jogado pro servidor errado, porque existem dois lugares no mundo onde existem servidores crossplayoff, no NA e na Europa. Então, obviamente, eu não fui pro meu servidor, que é o Brasil, eu criei o lobby, mas eu fui jogado pro servidor do NA. Não consegui jogar a partida, tava estupidamente lagado, meus blinks não andavam, não consegui fazer nada. Eu não sabia que isso era uma coisa, eles sabiam, jogaram sujo comigo, e essa partida me marcou bastante. E esse outro cara aqui, a Ultra, pra encurtar a história, assim, eu fui jogar uma partida contra o time dele, só que foi em cima do horário do meu trabalho, quem teve que jogar de nerfs no meu lugar foi o VTZ. O VTZ fez sete rooks em midwitch contra o time dele, e ele falou que até um macaco conseguiria fazer esse resultado. Ele falou isso pro VTZ, e eu prometi pro VTZ que um dia eu espancaria ele, como forma de vingança, pela forma como ele falou, e pela forma como ele tratou a gente. Então é esse correntinho da partida. E, né, como sempre, problemas de ping, a partida começou eu hosteando, eles ficaram lagados, eles quitaram, eles pediram pro Jolly fazer o host da sala, foi o que aconteceu, eu fiquei lagado, eu quitei, printei, e aí era isso que diria a Sagras, nesse caso eu seria o host novamente. E aí, nesse momento, eles pedem um host naist, que seria um host dos Estados Unidos, da parte direita dos Estados Unidos, que seria mais justo pra nós dois, que isso não constava nas regras. E aí, obviamente, eu não aceitei, eles não tinham um host, não faz o menor sentido eles quererem dar essa sugestão. Enfim, a partida aconteceu, era bem pessoal pra mim essa partida, por essas questões que eu comentei com vocês, e no final da partida, como sempre, como de lei, aquele trash talkzinho, né. Fiquem com o vídeo, guys, espero que vocês curtam, tamo junto, e é nice. Viu, eu vou saindo aqui, filho, vou embora pra casa, aí eu volto pra te falar. Safe, safe. Tá bom. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aaaaaaah! Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ele é D.A.G. Um score de rook faria muita diferença. Acho que ele correu pra cá pedindo... Se trouxer pra ele não se romper que eu bastou a Maggie... ... 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 É mais do que isso, já espero!